Ah, cara, muito bom, velho! Porra! Que coisa maravilhosa. Descobri um negócio magnífico ontem. Eu tava fazendo show ontem em Marília, São Paulo. E eu tava indo fazer turnê em São Paulo. Olha que coisa louca que eu achei. Fomos abastecer o carro e o carlanco pra nós tocar viagem. Na hora do almoço. Tinha dois caras cuidando de carro. Aí o cara falou, dá um dinheiro aí, vem cuidado. Eu falei, vou almoçar e dou dinheiro. A moça achou as carinhas, saí, tô fumando um cigarro. Aí o cara, dá uma ajuda aí, irmão. Dei cinco pilas pro cara. Tinha dois guardadores de carro. Eu achei o negócio muito, muito foda. Porque um chegou pro outro e falou, meu irmão, tô precisando de uma aliviada. Eu ouvindo um assunto ali nos caras. Precisando de uma aliviada, cara. Porra, dois meses que separei, não como ninguém. Uma conversa de cuidador de carro. E eu ali fumando meu cigarro, esperando o motor. E eu falei, vou ver até onde esse assunto vai. Conversas com o outro, um acabou pro outro. Meu irmão, dois meses que eu não como ninguém. Aí o outro guardador de carro falou, meu irmão, tem uns viados aqui embaixo. Esse do céu, eu tô falando. Foi o guardador de carro. Na rua de baixo tem um viado que ele chupa tua pica por dez contas. Aí o cara, é mesmo? Ele falou, sim, mas o bom mesmo é o Vadim. Eu fumando meu cigarro, eu falei, quem é Vadim? Aí o cara, eu compro, eu falei, não, o Vadim, ele chupa por vida real. Mas é bem bonzinho o Vadim. Eu falei, qual é a diferença? Ele falou, o Valdim, chupa bem o Vadim. Pegando a bola, o Vadim. E o Vadim vai chupando e vai cartuchando, assim, o Valdim. É, o Vadim, sabe? É, Vadim. Ele falou, meu irmão, o Vadim é um boquete prêmio, o Vadim. Aí o Bucaba tava cuidando do carro, falou, é vinte real? Ele falou, é vinte real. Eu falei, porra, só tem quinze. Eu falei, meu irmão, você não vai ficar na vontade, vem aqui. Eu sou pau no cu, meu irmão. Falei, toma assim, toma assim. O cara, eu falei, sim, vá, vá no Vadim. E eu falei, é sério, meu irmão? Eu falei, vai, eu vou ficar esperando. Era duas quadras pra baixo, o cara foi e eu fiquei escorado no carro aqui, mano. Isso meio dia, irmão. Eu tô pensando no cara que chupa uma pica meio dia, irmão. Porra, o cabra tem, porra, vinte contos, irmão. Pô, você vem aqui, você paga um joelho pra mulher comer uma batata frita. Elas nem pegam no pau da gente. O Vadim chupando pica. Por vinte real. O Vadim cartuchando aqui, ó. Cartuchando. Sabe? É a tua esposa. A senhora, pega aí embaixo aqui, ó. Tô escorado no carro esperando. E o cabra que guarda carro foi. Eu fiquei lá, falei, meu cigarro e tal. Vem o Carlão, motorista. Aí falou, será? Vamos nessa? Eu falei, não, Carlão. Espera aí. Falou, espera o quê, porra? Tem que pegar a estrada. Eu falei, não, Carlão. Eu falei, não, Carlão. Tô esperando o negócio. Ele no quê? Eu falei, rapaz, deixa eu te contar, Carlão. Tem um cabra que eu dei dez contos pra ele. E ele foi ali embaixo e disse que tem um viado de chupa pica cartuchando. Por vinte real. Aí o Carlão, será? Tu vai e espera isso? Eu falei, vou. Eu preciso ter material pra contar piada de noite. Eu preciso. Bicho, não deu, juro pra você, não deu oito minutos. Voltou o guardador de carro subindo a escada do porto, assim, das suas carinhas. E vem voltando, assim, ó. Ele saiu sem mancar e voltou mancando. Juro pra você, o guardador de carro, assim, ó. E eu falei, ei, meu irmão, foi lá. Ele falou, é incrível. Eu falei, é bom. Ele falou, bom, que só a porra. Eu falei, sério? Ele falou, sim. E o final é surpreendente. Porra, eu tinha acabado de almoçar. Já recebeu um boquete depois do almoço? Porra, não dá aquela relaxada, não dá aquela relaxada. Aí eu falei, o Carlão falou, Carlão me conhece. O Carlão falou, será? Tu não vai não, né? Eu falei, eu preciso ter piada, Carlão. Eu preciso passar essa veracidade pro meu público, caralho. O que que é vintão? Peguei o vinte e já falei, onde é que é, Carlão? E o Carlão? Duas quadras, será? E você vira aqui, ó. Falei, tu me conhece? Ele falou, conheço. Falei, Carlão, espera aí. Eu não vou com quem é o Carlão, ele é pai de família. Falei, fica aí. Eu vou lá. Eu vou, mas eu preciso ver. Desce em duas quadras, peguei a direita. Tinha, assim, uns quatro caras. Falei, quem é vadinha? Aí os outros três, porra, vadinha! Tá quebrando nós, caralho! Só querem vadinha, hein? Falei, Valdir. Valdir, disseram que seu serviço é bom e eu finanço brindente. Falou, tu quer, né? Eu falei, quero. Porra, vadinha, careca. Tava de careca. Careca. Só a barba, aquela barba grande. No jeitinho de você segurar, só na barba aqui, sabe? Só na barba. Não segurando o cabreiro, é na barba do Valdinho. O Vadinho. Não. Boca limpa do Valdinho. Limpa. Sem nenhum dente. Vadinho, encoste aqui. Eu falei, rapaz, você não vai ser mais viado ou menos viado e deixar um cara chupar a tua pica. Não é? Eita! 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 É hoje. Falei, Vadinho, tem um canto pra se sentar. Ele falou, não, fica em pé, abaixa as calças e abra as pernas. Tipo, um cara sério. Aí eu aqui, botei a rola pra fora. Aí, Vadinho. Abra mais as pernas. Mano, Vadinho pegou do... Cartuchando mesmo, igual os caras falaram. Cartuchando. Cartuchando. Liso. E veio, mano. E veio, liso. E eu, quando ele deu a primeira, falei... Cachorro! Eu falei, Vadinho! Minha mulher tinha que ver isso, Vadinho! Porra, eu não devia ter batido punheta de manhã, hein, Vadinho! E Vadinho... Mano, mano, eu não sei o que que é aquilo. Abra mais as pernas. E eu abri as pernas. Olho pra cima e olhando pra cima. E Vadinho... E eu lembrando, o ponto final é surpreendente. O que é que vem na cabeça? O que é que vocês estão imaginando? Perna aberta. Cabeça pra cima. E eu pensando comigo. O Vadinho vai me dar uma dedada. Não tem outra solução. E eu lá, quase no final, E o Vadinho falou. Me dá mais vinho, tomou a tua pica. Falei, tu aceita a pica? Ah, no dinheiro. Mas vinho, tomou o amor do sua pica. Eu odeio, mas vinho, tomou o Vadinho. Tô eu voltando. E o dedo? Não teve dedo, ele queria morder. Tô eu. Sim, mas machuca. Deixa eu morder teu grilo assim, ó. Eles acham que a chapeleta da pica é de aço. Não é não, meu senhor. Aquilo é sensible. Deixa eu chegar em tua teta e fazer assim, ó. Pra chupar elas, elas pedem língua mole, né? Pois bem. Tô eu voltando. Tá o Carlão no carro escorado. Olha aí, senhora, é bom? Eu falei, bom que sou uma porra. Mas leva mais dinheiro que vinte real, é pouco. Vinte real não dá não. Vadinho é cenário, cara. Vinte real não dá não.